Aí você toma algumas cervejas no sábado à noite e no domingo tem aquele almoço em família, você come uma bela de uma lasanha. Se identificou com isso daqui? Quem sabe isso daí é o seu caso, né? Você toma uma cerveja, toma uma bebida alcoólica, gosta de comer alimentos que contém massa, que contém trigo, né? A maioria dos alimentos que a gente tem são à base de trigo, como é o caso, por exemplo, da lasanha, que eu acabei de falar aqui, do macarrão, dos bolos, dos pães e essa coisa toda. Todos esses alimentos, a maioria deles, né? Não vou falar todos, generalizando, mas a maioria desses alimentos são feitos à base de trigo. E a gente tem a cerveja que tem o álcool e também tem a cevada. Isso aqui é só pra você se identificar. O que eu quero dizer com isso? Você comeu no domingo uma lasanha muito gostosa e no sábado você tomou umas cervejas ou uma bebida alcoólica qualquer, né? Porque eu quero falar do álcool e do trigo, que na verdade não é o trigo, é o glúten, que é a proteína do trigo. Na quarta-feira seguinte ou na terça-feira você tem dores por todo o seu corpo, você pode ter inflamações, quem sabe aí no ciático, você pode ter uma inflamação, uma dor no túnel do carpo, aqui na mão, né? E você pode ter também aquelas famosas repetições de bursite e por aí vai. São muitos os casos de inflamações que você pode ter ao decorrer da sua vida e ao longo dos dias. Não importa a inflamação, de repente a pessoa tem aí um ataque inflamatório do intestino, né? Que é a síndrome do intestino irritado. Ou algumas doenças bem um pouquinho mais complicadas como a colite ulcerativa e por aí vai. Tudo isso tá ligado à inflamação. Só que a questão é, você nunca, na maioria das vezes, você nunca faz o link, a ligação entre as inflamações que estão no seu corpo e o glúten que você come, que é tudo aquilo que é derivado do trigo e o álcool que você ingere. O álcool que você ingere, o glúten que você ingere, tudo isso pode estar ocasionando inflamação. E a inflamação não precisa acontecer na hora que você comeu, duas horas, três, quatro horas depois. Ela pode acontecer um dia depois, dois, três, até quatro dias depois que você come esse tipo de alimento. E pessoas que têm inflamações crônicas ao longo de meses e até anos, isso tudo pode estar ligado ao álcool, pode estar ligado ao glúten ou pode estar ligado também a alguma intolerância alimentar, algum desconforto alimentar, alguma hipersensibilidade. A tua sensibilidade quanto a esses alimentos é maior do que nas outras pessoas, isso acontece muito. Só que a maioria dos profissionais de saúde não sabe disso e você muito menos. E você nunca faz essa ligação e você usa medicamentos anti-inflamatórios e outros medicamentos para controlar esse tipo de coisa e nada melhora. E realmente não vai melhorar enquanto você não modificar a sua alimentação, enquanto você não cortar os alimentos que estão causando esse tipo de coisa, isso não vai melhorar. E não é uma inflamação, a inflamação pode ser uma bursite, ou de repente ela pode ser uma inflamação no ciático, ou de repente ela pode ser uma inflamação em outra parte do seu corpo, uma fibromialgia e por aí vai. Não importa, a maioria dessas inflamações crônicas estão ligadas aos alimentos, às incompatibilidades, às hipersensibilidades a esse tipo de alimento. E como é que se corrige isso? Fazendo uma dieta adequada. A gente chama de dieta de eliminação. Você vai tirando alguns alimentos por 15, 21, até mesmo por 30 dias, para você achar qual que é o ponto comum que está causando a inflamação. Tirou o glúten, melhorou os quadros de inflamações no seu corpo, o glúten está te fazendo mal. É simples, é muito simples de descobrir. Tirou o álcool e resolveu muitas das inflamações que você está sentindo, pronto, o álcool está te fazendo mal. Aí é uma questão de escolha. Você vai optar por estar bem ou você vai continuar usando esse tipo de alimento e arcando com as consequências. A escolha é sua, é você quem escolhe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha dado uma dica aqui muito importante para você. E até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um joinha, que isso é muito importante para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho